E aí, Niggles tranquilos, eu sou o Neosh E eu sou o Igor e sejam bem-vindos ao começo de mais um Niggle House aqui pra vocês Que hoje vai ser o Niggle House um tanto quanto quente, apimentado E meus amigos, eu tô bem preocupado porque a parada que chegou pra gente hoje pela internet É preocupante e dá bastante medo A última vez que a gente fez um desafio envolvendo pimenta foi um caos Pra quem lembra, na Niggle House 2.0 a gente provou uma Death Challenge Tá fazendo um monte de jogo? Tem leite, tio? Não O que tá acontecendo comigo? E como a gente adora se ferrar, não bastava a gente já ter passado por aquilo A gente decidiu trazer um outro desafio de salgadinho que a gente achou na internet e compramos E a parada é que... Não, 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 não tô preocupado A embalagem dá medo, assim, então por favor se inscreve no canal pra se tornar o Niggle Porque estamos chegando a 6 milhões e isso aqui vai matar a gente Mano, vai se ensinando, só que a parada é que a gente não pode se ferrar sozinha A gente vai chamar o pessoal ali, vai apresentar a batatinha Mas se você ainda não deixou o like, pode o like por esse desafio Se vocês gostam dessas paradas, a gente vai caçando outras Eu já vi também que tem um chocolate que é mais apimentado Não, não fala não, olha só, só pra você vir aqui, merece o seu like Olha a embalagem do produto Vai dizer que isso aqui não merece o seu like Então por favor deixa o like aqui O que me preocupa são os nomes, né? O outro era The Death Chip Challenge Pra quem não sabe era o desafio da batatinha da morte E agora esse aqui é o novo amendoim da morte challenge Death Nut Challenge Aqui atrás, vocês podem ver, são os níveis de salgadinho Ele começa no 1, aí você come aqui Ou seja, você vai tipo, desenvolvendo o quanto você vai sofrendo O primeiro nível é tipo assim, começando, getting started O segundo é esquentando um pouquinho O terceiro é tá ficando real a parada O quarto é pain set sim A dor começa a agir E o último é o amendoim da morte Então é isso, vamos lá agora apresentar pra galerinha o desafio E ver quem vai ser niggle mesmo Vai falar, não, vou representar, vamos provar essa parada Pessoal, chegou a hora Chegou a hora, todos vocês Bom, chegou uma coisa pra gente pela internet Queria que todos participassem desse desafio, entendeu? Eu já tava fugindo ali, ó O que é isso, cara? Aquino? Não, para que você é Nutella É pra representar esse niggle Sem nem saber o desafio, tá aceito, Aquino? Preciso dar a resposta, tá aceito? Não Não, tem que tá aceito Mas eu tenho um... Então tá, eu aceito Praga, tá aceito? Eu tenho alergias Mas esse dia é o que? Você já sabe o que é? Não, então, por isso mesmo, eu tenho que ver Não, tá aceito ou não tá aceito? Aceito, boa Tá, é uma coisa que eu posso me machucar? Tô sem seguro-saúde Sem desprezo Qualquer coisa a gente te ajuda Então tá aceito Tá aceito? Então, Nelks, bote as cartas na mesa E deixa todo mundo entender o que que é isso aqui O que é isso? A última vez que eu comi uma parada dessa eu chorei Não, isso aqui tem pimenta Não, não tem pimenta É o salgadinho mais ardido possível na internet A última vez que eu comi o salgadinho mais ardido possível Eu chorei e passei mal Não, eu vomitei Mano, me explica o negócio O que que tem na cabecinha sua e do seu primo Se vocês já fizeram um vídeo desse Todo mundo quase morreu, vomitou Passou mal, chorou Entendimento Exatamente, é isso que o pessoal gosta da nossa desgraça aqui Não é? O vídeo foi muito bem E agora a gente tá aqui de volta pra fazer de novo Ah, então vamos fazer o seguinte Todo mundo vai ficar sentadinho, todo mundo vai comer Ninguém vai poder sair Quem sair o primeiro tem que ter alguma trolagem ou alguma coisa com ele Eu já sei Vamos fazer o seguinte A gente tem as nozes aqui, correto? A gente vai sentar todo mundo ali no sofazinho E a gente vai tirar as ali um pra ver quem vão ser Porque só tem três de cada um Então a gente vai sortear pra ver quem vão ser os três que vão comer a primeira Os três que comerem a primeira já ficam sentados Se alguém desistir, já tá garantido no uso É sentado, tipo assim, com o copo d'água na frente Vamos botar assim Porque tem que ter a tentação de pegar o copo d'água Amigo, água não ajuda Os outros que sobrarem vão comer o do segundo desafio Também quem desistir do segundo já tá garantido na última Ou seja, dois vão se safar Isso O resto vai se ferrar O que acontece, depois que a gente passou desses dois estágios Os primeiros a desistirem já estão na final Do pior, entendeu? E depois a competição E aí, a gente vai, os três que estão sobrando Vão comer o terceiro E quem desistir primeiro Entra junto com os últimos no quinto Beleza, aí o quarto nível Pula, né? Muito nível aqui pra gente se matar Vamos lá então agora Zero em um pra decidir quem vai estar no nível um Ou seja, o nível mais suave da parada Se você sai estar no nível um E fique feliz Porque é o mais de boa, entendeu? Isso é engraçado A gente se ganhar Comemora que tá pegando nível um Zero, americano 5, 8, 10, 11 Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Boa! Boa! Tá, não é pra tanto também, né? Não é pra tanto assim, mas tá bom Valeu Americano Zero, um, dois, três Que isso? Que isso? Você tem que começar se contando, vai Zero, um, dois, três Tá, ótimo Agora é zero em um Zero em um Boa A vida cobra aqui Não adianta O que que era o mais preocupado Eu tô suave Eu vou deixar bem claro Isso é verdadeiro Eu já estava passando mal Antes de começar a gravar isso Só vai piorar a minha situação A primeira bomba vai ser jogada aqui na mesa Já é Pensa, galera É um nível um de cinco Então pode ser cinco vezes pior Do que tá agora É... Gabriel? Escolha o número de um a três Dois Fudeu É, minha filha é uma bota O garoto sou eu, né? É É, Eagle Três Tá, beleza Qual a três? Fraga, sobrou esse pra você Não é óbvio que se ferrou, mano Eu também não rabo Então para o seguinte O primeiro que desistir Os outros dois se salvaram Já morreu Quem desistiu, morreu Beleza Três Dois Um Vai Meu irmão Olha a cara do Neog É que eu peguei o rechado, né? O Fraga tá sem reação, mano Mas é apimentado mesmo? A garganta Eu tô emocionado Eu tô emocionado Saudade da mamãe? Sim, sei que eu te vou Imagina cinco vezes pior, velho O Fraga tá chorando também, mano Mas tá tranquilo Tô precisando de uma água Vai lá pegar Opa, eu vi de desistência Opa, água é de desistência, hein? Pediu arrego? Fica aqui até amanhã O Neog Tá caladinho ali, ó Podemos cortar pra ir pra segunda parte? Ninguém perdeu isso? Ninguém perdeu Ué, ninguém perdeu, né? Vai ficar aqui dez horas e ninguém vai desistir Olha, eu acho que o Igor já morreu Esqueceram de avisar Olha a cara do menino É, não Ele tá realmente morrendo ali Só que ele tá persistindo Eu acho que pode ser pelo que fez mais careta Quem fez mais careta tem que estar na final Ah, então Se for por causa disso O Igor não chorou Então vai vocês três no nível três Eu e o Aquino faz o nível dois e quatro Sim, porque Não, quatro o quê? Não, pera aí Olha esse cara, velho Você tá... Não, faz você sozinho nível quatro Eu só faço... Não, você já tá regando? Eu não vou desistir Eu não vou desistir Então vamos Eu garanto Eu vou comer o dois e não vou desistir Então tá bom Já que tá certo Que nós três vamos ficar aqui até morrer A gente tira zero e um um Quem ganhar Vai com eles no nível dois Que é muito suave Não, é sacanagem É muito pior agora Porque tem que dar um descanso Não, tem nada disso Tá bom, vai dança Você só quer dança Então a gente vai ter que ir pro três Nós três Eu prefiro ir pro dois Você prefere ir pro três? Vou pegar aqui a pouco Vou tomar uma aguinha Vai aliviar Então beleza Eu prefiro ir pro dois também Prefiro ir pro dois É, então foi Você pode tomar água Entre uma... Pode tomar água? Amigo, você pode fazer o que você quiser Amigo, você tá entendendo a situação É, você vai morrer Então quem ganhar o zero e um aqui Ganhou como se fosse essa rodada Tá bom Zero e um E o que eu ganho com isso? Você vai só pra terceira com os... E vocês dois então estão na quinta Tamo na quarta Então vamo lá pro nível dois aí, pessoal Vamo que vamo Eu tô suave Tô relaxado Já passei por coisas piores Cada um pega essa Um pega essa Então os apostas Ô, tá tremendo ali, ó Três, dois, um Valendo Nível dois Isso aí, pessoal Calma e tranquilo Tira o mané pra dar uma respiração E aí, Flokinho, tudo certo? Eu sinto falta da minha mãe Eu sinto falta da minha mãe Foi que nem de irmãs da minha mãe Vai dar uma sinha Tava refletindo aqui, mano Quem foi que criou a pimenta? E pra quê? E eu? Qual a necessidade? Olha, o bagulho é tão... Não precisa de alucinóis Qual a viagem do cara? Ah, dá gosto O sal Agora a pimenta, ela machuca Agora, é a hora da verdade, hein? Quem ganhar nessa vai comigo no nível 3 Quem perder era pro 4 É Vai Rock, paper, scissors, shoot 1 a 0 Pegou a primeira Rock, paper, scissors, shoot Ganhei Ganhou Vai aqui no 3 Que pariu! Agora eu ia aqui no tipo Da pelo nível 3 Quem perder vai pro 5 Só é você Aham Mentira Não, é o cara mais competitivo que tem Eu não posso competir com ele, mano Cara, vocês têm noção que ele nem... Alguma porcentagem de analíticas a gente ganha pra tá passando por ele Você tem noção de você É amigável Putz Eu vou ter que comer gorda, velho Não, mano Eu posso Tentei sabotar meu concorrente Ele tá bem Aqui Aqui Você sabe qual que é o melhor? Ele não tem seguro saúde 3 2 1 Vai Você tá comendo igual um esquilo, mano Tá cuspindo Não, não Ele cuspiu Ele cuspiu Não tá regra Cuspiu, evidente Caiu replay na câmera Você tá cuspindo aqui, velho Não cuspiu, mano Aqui, ó Aqui Não, não Ele vai cumpir Eita Chegou a patrícia Putz Que pariu O cara colheu Mano, meu capital tá subindo, velho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Rock Perpere, precisa sólido Rock, paper, scissor 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 Eita Que isso, filho? Onde você tá indo? Embora Como assim, cara? Eu não sinto salada da boca Minha orelha tá queimando, velho É desumano Essa bateu de frente com aquele da orelha Essa, essa Eu, na minha opinião Bateu de frente, cara a cara Acho que nem antes de subir no palco Eu sinto meu coração bater nesse dia Nem antes de um show Quando, mano, pode ter mil pessoas ali pra eu tocar, mano Meu coração agora tá... Viu, a gente tá te preparando Eu falo aqui Depois disso, você não vai ficar nervoso pra mais nada Mano, pra tentar aquela borboleta assim No estômago Cara, nível 2 Eu já tava... Eu quase desisti, mano Então eu desisti porque eu ia direto pro 5 Eu no quarto É a mesma coisa Vamos lá Pro quarto nível Onde é Ten sets in Agora que é a dor in Pra vocês entenderem que eles estão nesse nível No nível 3 Que era It's getting real Ou seja, tá começando a virar Verdade Agora a gente vai fazer o 4 Que é A dor começa a entrar Mais uma vez Eu quero deixar bem claro aqui Que se alguém quiser desistir A gente não tá forrando ninguém a fazer isso Não, vamos com tudo Vamos E você, Floki? Ele tá aqui chorando Até agora Todos eles tinham Carolina Reaper Nesse tem 2 Carolina Reapers E 7 Pot Douglas Peppers Ligo, você vai querer qual? 1 Qual? É, primeiro Puta Floki, qual você vai querer? Boa, fracasou bem Tá na ordem aí de cada um 3 2 2 1 E Valô, galera Até a próxima Tchau, tchau Eu acho que se eu não desistir Eu vou vomitar Eu vou vomitar aqui Eu não vou desistir Por que ela tá batendo o pé, mano? Não, desistiu Desistiu Desistiu, desistiu Desistiu, Floki Tá no nível 5 Falou, Floki Abração E levar pra piscina Ele foi pra piscina, velho E a competição aqui continua Ele pulou e tá bebendo água cuspindo na piscina O Floki que o cara mais tem reação Tá chorando, mano É, eu choro só quero fazer Cara, Floki, você que é um homem, mano Tá chorando, velho Pensa assim Quem desistir vai pro nível 5 Vai comer a pior que essa, velho Desligou o Windows, Floki Pronto, nível 5? E aí, pessoal Pedra, papel, tesoura? É que agora chegou num ponto Que eu não sinto minha língua Só tô chorando muito Saudade do Brasil Vai, pedra, papel, tesoura Melhor de três, vai Bora, galerinha Tem o nível 5 ainda Pedra, papel, tesoura Yes Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Yes Yes Porra 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 E aí, Floki Como é que você tá? Tuado É que eu chegando num ponto Eu tava desesperado Só que eu não sentia mais minha boca Minha língua Eu só congelei Mas eu não tô sentindo nada Tardamos Como o nível 5 é uma parada Muito outro nível A gente pode negociar aqui Uma pop tag Vamos se inscrever no canal A gente pode pensar aqui, entendeu? Realmente, pessoal Eu comi o 3 O 4, vocês viram o que aconteceu E o 5, mano Merece Vamos se inscrever no seu canal O Aquino pra comer o 5 Você vai ter que se inscrever no canal dele Floki 50 dólares pro nível 5? Sim 150 200 Tô achando o meu limite Já temos dois pro nível 5 O Aquino e o Fraga Ok Falta só conhecer o Floki, entendeu? O Igor tá vomitando no nível que tá, mano Será que o 5 mesmo? Olha lá Não, ele tá vomitando Isso daqui, sem brincadeira Isso aqui é realmente outro nível Porque eu aceitei, pá, beleza Nível 1, beleza Nível 2 Mas, mano, agora nível 4 É impossível fazer o nível 5 Eu também Eu não consigo ficar 30 segundos sem tomar isso Exato O outro tá tomando, mano É family friend O outro tá tomando aqui, galera Bebidas alcoólicas É, ó Olha, ele já tá bem Vem o nível que chega a parada Um tá aqui no meu canto vomitando O outro tá com uma garrafa de leite O outro bebendo bebidas para maiores de idade Esse é o desafio Se vira o nível, olha lá Morrendo Chegou, então, né, pessoal Prontos? Vamos, trouxe Deixa um aqui comigo A salvação Não, 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 não Mas, pera aí Esse é meu Eu não falo de vocês, não Não, esse é meu Não Nigo, pega ele Tem que manusear o suprimento Leite, leite Ainda bem que ele errou Ainda bem que ele errou bem feio, mano É o seguinte, galera Como os caras do canal tiveram muita sorte Muito, muito roubado Marmelada Igor e Neox não estão no final Foi tudo sorte gravado Mas, como um bom coração Vamos dar mérito a todos os participantes da grande final E pedir aqui pra todos vocês que estão assistindo Por piedade Pela coragem desses homens aqui Que vocês vão nas redes sociais deles E se inscrevam ou sigam eles No caso Porque nem todo mundo tem canal ainda Mas, senhor Flowkey O canal vai estar aí na descrição Vocês se inscrevam lá Seguem no Instagram também The Flowkey, né Matheus Aquino também Você segue lá no Instagram Matheus Aquino 500 mil inscritos Por favor Essa é a meta dele Por favor Se inscrevam no canal dele Que todo mundo vai enfrentar o inferno O Fraguinha Como não tem um canal Mas sigam ele lá no Instagram dele Você pode dizer o seu Instagram Rafael Anderra de Fraga Rafael Anderra de Fraga Siga lá Maravilhoso E agora que comece O jogo Que comece O jogo Ô, Felipão O Fraga ele te convidou Antes deles enfrentarem o nível 5 Que é o demônio De você pegar O que sobrou Do nível 1 Nível 1 Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Calma, Felipão Não, não Felipão, calma aí Não se vale Não se vale Não, não Acho que ele não pegou Nível 3 Só fala pra vocês Acho que ele pegou nível 2 Acho que ele pegou nível 3 Ou 4 Sei lá Ah, não pegou Ah, não pegou Ele pegou nível 4 A minha do Neox Que sobrou Era mais escurinha Cadê o leite que eu trouxe? O cara foi muito na fé, mano Aqui tá fugindo Aqui tá fugindo, mano Editor, pode censurar a divulgação do Aquino aí Pode cortar a divulgação do Aquino Cortada Cortada a divulgação Eu ia falar pra vocês Você não esperou Você foi tudo na fé Tá tudo bem? Não Não, não, não tá tudo bem Bom, último nível O Felipão morreu Não sei nem qual nível ele comeu Mas agora é o nível 5 Pra isso vamos precisar de duas câmeras Porque a gente tem certeza Que essas pessoas vão parar pela casa E vão correr pela vida deles Então a gente tem que gravar tudo Hora de abrir aqui a bomba Cadê a bomba? Cadê a bomba? Estupidamente quente Quais sentimentos que tem? Ela tem duas Carolina Reapers Uma Moruga Scorpion 13 milhões de Escovilian Cap Thin Crystals Caramba, o maluco é brabo Vamos abrir aqui E colocar aí Nossa senhora não Não tá dando conta Eu tenho que me refrescar de alguma forma Não é possível que vai ser mais um Ele tá lá Ele vai E ele foi Tudo bem aí? Não tem nada bem Aqui está os três pedaços As bombas nucleares em forma de amendoim Vamos lá Flowkey, isso aqui é qual o número? Três Boa garoto, se deu bem Aquino, qual o número você quer? Boa Tem um e dois agora Dois Boa Aquino Se ferrou Jesus Você ficou com maior fraquinha Eu vou te falar que eu ia ter menos pimenta Vão ser 15 segundos Pelo menos com eles Com essa pimenta na boca E boa sorte Lembrando todo mundo De ir nas redes sociais deles três lá E seguir Parabéns pra eles Em três Dois Calma, calma, calma Três Não, não Vai três, dois, um E valendo Bora, bora, bora Boa, pessoal Pachiga, pachiga Isso aí, pessoal Vambora Não Olha a cacatua Não Não Ele não sente as coisas, velho Ele é um menino inemotivo, né? E aí, fraguinha? Só tá dez segundos Dez segundos, só fica um minuto mesmo? Uhum Meu garoto, chegou a sua cara De felicidade Ele é do Nordeste mesmo, hein? O que? Um matão duro, hein, pô Eu quero um, por favor Um matão duro Não tem mais, não tem mais Acabou É leite agora, amigo Agora tô na base do leite Meu Deus Qual o sentimento, amigo? Foi horrível Mano, Fraga, você é muito Mano Mano E não é nada exagero, velho Fraga é muito homem Real Que homão Meninas, que homão é esse aqui Mano, leite não Pega o pão Por favor, pega o pão Vai lá, vai lá É muito sério E o Fraga aqui O Fraga é muito boa aqui Come o pão, come o pão Isso, isso, bota na boca Que é o gelo Que vai dar dor e vai ser Aqui, gelo Bota na boca Isso Alguém me ajuda, mano Cuidado, moleque Não, não Tu pegou o pão Não 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 baba no chão Não baba no chão Não baba no chão Ah, não Minha privada, mano O cara que te expirou na minha tampa Tá ficando bem? Não Não Não, você deve ter mais calma Não tá? Boa, boa Melhorando, boa Bom começo, né? O Fraguinha e o leite E aí, Fraguinha? Deixa eu ver sua cara Não, eu tô chorando Porque eu ia ficar chorando mesmo Deixa eu ver sua cara, Fraga O pessoal tem que ver sua cara Como é que você tá se sentindo Tá bem aí, cara Tá passando? Aqui, ó Que coisa boa A Fraguinha Acho que o campeão do desafio foi você, Fraga Na real Não teve dúvida Não teve dúvida Bom, acho que você pode ser considerado vice-campeão do desafio também, mano Você mandou bem, véi Bom, eu vou ver o nosso amigo Flo Como é que ele se encontra, né? Como você tá se sentindo, amigo? Irmão Ahn? Tomou banho de dentro, foi isso? Tá queimando ainda? Você quebrou um sofá Cuspiu na minha privada Tá aqui, né? Tem desesperma Que maravilhoso, tem desesperma Que que é isso? Eu tenho desesperma Eu tenho muito desesperma Não sei É absurdo, cara É absurdo? Mano Olha o nível que isso chegou, véi Que que eu... Grita isso, grita mesmo Isso ajuda Tá melhorando ou não? Não, não passa Vai bebendo leite, vai ajudar bastante Não passa Não passa Não passa E o Fraguinha aqui na cama dele Seguindo o momento Não tá aí, Fraga Maravilhoso Tá melhorando? Não Tá com a coisa Ó, eu tô vomitando lá, galera Tem pão no banheiro Tem vômito Tem... Nesse desafio foram Três pessoas vomitando, mano Fraga Como você consegue, mano? Não sei, mas... Real, não, real Galera Não tem exagero nenhum nesse vídeo Esse cara aqui Eu nunca vi igual Me desculpa, velho Eu acho que ele merecia uma premiação Me desculpa Eu nunca vi isso aqui igual, mano Eu também acho que devia comentar o que o Fraga merece Porque, porra, mano Não dá, véi Ele é muito calmo até nessa situação, mano O Aquino, o Eagle, ele falou que vomitando, mano Pra vocês verem, o Fraga tá suave Eu só não vomitei também porque eu não peguei o nível alto O Flux, eu acho que é o que tá pior, véi Falou que tá destruído Nada a ver... Mas eu preciso de mais leite Quanto mais eu tô, mais eu vomito Bom, eu acho que a gente vai ficar assim no tempo Não vai ter salvação Pessoal, esse vídeo aqui ficou gigante Mas ficou muito engraçado Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, vamos deixar muito, mas muito like mesmo Por favor, explodam o like pra gente saber que vocês curtem isso Porque a gente fez aqui pelo In3Metro Espero que vocês tenham gostado Porque é real que a gente sofre, mano Eu nem sofri tanto que eu peguei só nível 3 Se você curtiu isso, vai procurar um psiquiap Se tem algum problema Então já ficando por aqui Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Eagle Porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal maravilhoso E não esquece de acessar também EagleShop.com Pra garantir o merite mais bonito do Brasil Que até nesse desespero todo, calor e tudo mais Continua aqui maravilhoso E é isso, galera A gente vai ficando por aqui Um beijo do Eagle aqui pra vocês Um beijo de novo também pra vocês Até amanhã e falou! Tchau